A batida, bola pra dentro da área, Costa Rica sobe, a cabeceada do Matheus e eu acho que foi escanteio. E é sinalizado, domina a bola, Thiago Ribeiro volta com o Jean Bala, o Jean faz o drible, toca pra esquerda, olha o ataque da equipe do Patrocinense, eles tocam atrás, começa novamente a bola com o Wesley, olha a jogada, chega o Costa Rica, olha o gol! Gol da Patrocinense! Abre o placar a equipe da casa, em cima do Costa Rica Esporte Clube. Vamos rever o replay, bem no momento da bola tocada, lance difícil, não sei dizer se está, se estava ou não, impedido. Volta com o Thiago, começa tudo de novo, recupera, Hipólito, jogada pelo lado esquerdo, Joelson, opa, é pênalti! Pênalti claríssimo contra a equipe da Patrocinense! O vacilo do zagueiro, pito na boca, a expectativa da torcida do Costa Rica Esporte Clube, autorizada a batida, Corre pra bola, Joelson, a batida! Pro gol! Do Costa Rica! Joelson empata o jogo, manda pro fundo da rede, e faz um a um aqui em patrocínio! Dá um banho de água fria, na torcida patrocinense que estava animada, com o jantar, já focar na marcação em cima dele. Voltou fumando a bola pra frente, a tentativa de chegada, olha o Pedro, vai pra cima do gol, vai bater, driblou, é pênalti! É gol do Costa Rica! Vira o jogo aqui na cidade de Patrocínio Crec! A jogada de contra-ataque, a ligação do goleiro Rodolfo! Pedro, sobra com a bola, faz um belo drible, ia sofrendo o pênalti, mas a bola sobra lá nos pés do campeão! E vai novamente, patrocinense, tentativa de cruzamento pra dentro da área, vai sobrando... Rodolfo! Pega novamente o goleiro do Crec! Uma... Olha a batida pro gol, bate na barreira do João, vai no rosto! Já tá trabalhando no audiovisual comigo, já há um certo tempo. E agora vem uma batida de falta perigosíssima. Não colocaram nesse momento, barreira atrás, a batida pro gol! Gol! Da Patrocínense! Vai a loucura! A equipe da casa! Uma linda batida de falta! Incontestável! E o camisa 15! Que já havia batido uma falta!